Música Quem vai fazer escaladas mais avançadas tem que estar atento à qualidade das cordas, à qualidade dos equipamentos, dos bodriês. É importante que tenha uma atenção bem redobrada quanto a isso. E os demais caminhantes que caminham pelas trilhas sem escalada, é importante vir de calça comprida, de um tênis de cano longo. A gente tem, claro, a presença de animais peçonhentos que são muito bem-vindos, eles fazem parte do ecossistema, controlam populações de pragas e tudo, mas é preciso que a gente tenha um respeito por esses animais, animais peçonhentos. Então quem vem pela primeira vez tem que ter cuidado de não mexer em tocas, não mexer embaixo de troncos caídos, ter cuidado com o foliço porque às vezes tem muita aranha, tem escorpião. Mas eu não falo isso para assustar as pessoas, eu acho que caminhando com consciência, com cuidado, tomando esses pequenos cuidados de não mexer onde a gente não enxerga e de usar um vestimento adequado, eu acho que os caminhantes só têm motivos para se divertir, para serem felizes aqui no parque. Sim, o parque tem uma taxa de ingresso de R$ 10, mas para moradores de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim, que são os municípios que abrangem o parque, existe um desconto de 80%, então o visitante paga R$ 2. Para áreas de montanha, que são áreas que demandam uma manutenção constante, intervenções nossas o tempo todo, existe uma taxa de R$ 15 por dia, por dia de uso da estrelha de montanha. Quem vai ficar acampado em camping tem uma taxa de área de R$ 6. E tem os abrigos de montanha, que cobram taxas variadas, são empresas particulares que operam o abrigo, então eles cobram R$ 20 para pernoite em beliche e R$ 15 para pernoite em área abrigada em saco de dormir. Diariamente há um limite de 100 pessoas nas trilhas de montanha, entrando por Teresópolis e 100 entrando por Petrópolis. Então houve estudos que mostraram que as trilhas têm uma capacidade máxima de suporte, que suporta uma boa quantidade de gente pisando, passando, e essa quantidade é de 200 pessoas, 100 por aqui por Teresópolis e 100 por Petrópolis. Então é importante que o visitante consulte o parque antes para ver se tem vaga ainda para a data pretendida. Menores de idade precisam de autorização dos pais para subir a montanha. Todos os montanhistas que sobem as trilhas de montanha, eles precisam assinar um termo de conhecimento das normas do parque e dos riscos que existem em uma caminhada desse tipo. É uma forma de a gente até obrigar que o montanhista leia, entenda essas normas e esses riscos, assine para já poder subir conhecendo os seus limites. Bom, a gente convida todo mundo, todos os cidadãos que queiram conhecer e ter uma diversão em contato com a natureza, que venham conhecer o parque. A gente tem atrativos para todas as idades, tem a trilha suspensa, por exemplo, que comporta até visitantes de cadeiras de roda, e ela foi concebida também para aceitar cadeirantes, pessoas com dificuldade de locomoção. É uma trilha bastante interessante porque passa por Copas das Árvores, e dá uma ideia bastante interessante de como é a Mata Atlântica. E convidar todos para desfrutarem dessa beleza. Teresópolis é uma cidade realmente privilegiada, tem três parques, além do nosso, tem o Estadual dos Três Picos e o Municipal das Montanhas de Teresópolis. Então, somos uma cidade rodeada de parques, de verde. Eu acho que é isso que diferencia a nossa cidade, a torna tão procurada, tão festejada e elogiada. E a gente tem muito orgulho de contribuir para a qualidade ambiental do nosso lugar, do lugar aqui onde a gente ama. Então, espero que todos venham conhecer, que venham curtir, com consciência, com cuidado, com amor à natureza, mas aproveitando a oportunidade de estar num lugar tão bacana e tão saudável. Informações sobre o parque, vocês podem ter pelo telefone DDD21, telefone 21-521-1100, ou pelo nosso site, www.icmbio.gov.br barra Parnaso. www.icmbio.gov.br 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 www.icmbio.br www.icmbio.gov.br www.icmbio.gov.br Legenda por Sônia Ruberti